Ei, ei meu amor, olha só, a diretora acabou de me ligar e falou que você tá com piolho E aí meu amor, ela pediu pra eu dar uma olhada na sua cabeça antes de você ir pra escola, tá? Só que, só que eu tô dando uma olhadinha aqui e realmente meu amor, acho que você tá com piolho Mas não se preocupa, tá? Eu vou tirar pra você, tô vendo que você tá com bastante lente Ai, Maria Valentina, como que eu deixei isso acontecer? Não tem problema, meu amor, fica tranquila, tá? Mamãe tá aqui e vai te ajudar com tudo, não se preocupa Só que eu vou precisar desfazer o seu cabelinho Vou tirar o penteado que a gente tinha feito, tá? Depois no final, mamãe coloca de novo, tá? Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Pelo menos ele tá bem cheiroso, né? Agora vou tirar aqui do lado Pronto, Maria A mãe vai dar uma olhada no seu cabelo, tá? Pra gente começar Deixa eu ver Vou começar penteando ele Pra ficar mais fácil Peraí 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 Muito bem, agora a mamãe vai tá dando uma olhadinha aqui pra ver se eu consigo achar Vou arrumar isso aqui, deixa eu dar muito tempo com seu cabelinho Com bastante sujeira tá mesmo, com muita muita sujeira Olha no couro cabeludo, tá sujo, realmente Olha só filha, eu acho que deve ter pegado de alguém, meu amor, só pode Mas como ainda tem alguns minutos pra vocês, já vou cuidar pra você, né Vou virar mais um rostinho pra cá Não, minha filha, não se preocupa não, é normal isso acontecer Todo mundo pega a bíblia, inclusive a mamãe pegou já Com certeza, com certeza Deixa eu olhar aqui Tá, a mamãe agora vai olhar com uma lupa Que vai facilitar Eu enxergar Pera aí, deixa eu ver Eu consigo olhar eles de uma forma bem melhor Olha só Ó As vezes a gente não percebe que o seu cabelo Ele é tipo um castanho, né Mas dá pra ver Ó, eles são muito grandes É Olha só Muito grande mesmo, viu Vamos tá cuidando disso Deixa eu Tirar aqui A gente vai começar tirando, tá Ó Lente Olha só Aqui também Bastante lente, filha Olha aqui Olha aqui Tô com muita lente Olha aqui Tô com muita lente Eu realmente não tinha visto o tanto que tem Olha aqui Olha aqui Eu vou tirar aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tá Tô com muita lente Eu vou descartar Eu vou descartar Eu vou descartar Eu vou descartar Bastante mesmo, filha. Nossa, não imaginava como o bebê tava com piolho. Aqui na frente. Vai virando o ozinho. O que é isso aqui, ó? Vira aqui minha filha, para não engasar aqui atrás Aqui atrás não tem tanto, viu? Não tem tanto, mas há um cabelo Agora vou me chamar aqui Então, imagina, então eu vou me chamar assim Tudo bem, então eu vou falar aqui Aqui ó, a baseia aqui já tem outro Agora, amor, você vai ter que virar para a mamãe casar aqui do outro lado, tá? Aqui tá cheio de sujeira Aqui tá cheio de sujeira Virem para cá, a mamãe pode cansar Aqui tá cheio de sujeira Deixa o dedo aqui. Filha, vem para cá, um pouquinho para trás, isso, vamos ver aqui na frente Filha, olha, eu encontrei muita lente, isso é bom, significa que elas não botaram ainda Isso é maravilhoso, porque eu não encontrei muito piolho, então a chance de você ficar sem é muito maior, entendeu? Mas como eu gosto de cuidar muito do seu cabelo, eu não aceito que você tenha piolho Deixa eu pincar Olha só ... ... ... ... ... ... ... E como o seu cabelo está muito grande Muito, muito grande Eu vou ter que passar na farmácia e comprar uns produtinhos para o seu cabelo Para cair de bem, sabe? E aí eu acho que vai ajudar melhor, principalmente nesse processo O que você acha? Com certeza, meu bem Inclusive a mamãe tem um produto aqui Que eu vou passar, ele tem um cheiro muito forte E não vai permitir que os piores fiquem rondando na sua cabeça Vamos passar aqui, principalmente onde está Ok Vou passar o máximo que dá, tá? E aí 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 Para o meu pai fazer esse penteadinho que estava Porque você ficou linda com ele Mas Avisa professora Que já tá tudo certo Que já deu tudo certo E que você já tá sem lindias e piolho agora Tá bom? Você não esquece de avisar Qualquer coisa eu ligo pra ela também, não tem problema Isso E agora aqui do outro lado E aí você fala pra ela Que pra ela dar um toque também nas outras crianças na sala Nos outros pais, tá bom? Pra não ter nenhum perigo de você ficar mais piolho Então é isso, meu amor Pega os seus sucrilhos, vou te levar pra escola, tá? Mamãe te ama muito Agora sim, sem piolho Sem piolho Bom, já vou passar na farmácia pra comprar as coisas, tá? Ei, meu amor Olha só A diretora acabou de me ligar E falou que você tá com piolho E aí, meu amor Ela pediu pra eu dar uma olhada na sua cabeça Antes de você ir pra escola, tá? Só que Só que eu tô dando uma olhadinha aqui E realmente, meu amor Acho que você tá com piolho Mas não se preocupa, tá? Eu vou Tirar pra você Tô vendo que você tá com bastante lente Ai, Maria Valentina Como que eu deixei isso acontecer? Não tem problema, meu amor Fica tranquila, tá? Mamãe tá aqui e vai te ajudar com tudo Não se preocupa Só que eu vou precisar É desfazer o seu cabelinho Vou tirar o penteado que a gente tinha feito, tá? Depois no final, mamãe coloca de novo, tá? Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Aqui Pelo menos ele tá bem cheiroso, né? Agora vou tirar aqui do lado Pronto, Maria A mãe vai dar uma olhada no seu cabelo, tá? Pra gente começar Deixa eu ver Vou começar penteando ele Pra ficar mais fácil Olha aí Muito bem, agora a mamãe vai tá dando uma olhadinha aqui pra ver se eu consigo achar Com bastante sujeira até mesmo, com muita muita sujeira Olha no couro cabeludo, tá sujo Olha só filha, eu acho que eu devo ter pegado de alguém meu amor, só pode Mas como eu ainda tenho alguns minutos pra você aí, eu vou cuidar pra você, né? Me dá mais um rostinho pra cá Não, minha filha, não se preocupa não, é normal isso acontecer Todo mundo pega bem, olha inclusive a mamãe pegou já Com certeza, com certeza Deixa eu olhar aqui Tá, a mamãe agora vai olhar com uma lupa Que vai facilitar Eu enxergar Peraí, deixa eu ver Eu consigo olhar eles de uma forma bem melhor Olha só Olha só Às vezes a gente não percebe que o seu cabelo Ele é tipo um castanho, né? Mas dá pra ver Ó, eles são muito grandes É Olha só Olha só Muito grande mesmo, viu? Vamos tá cuidando disso Deixa eu Tirar aqui Tirar aqui A gente vai começar tirando, tá? Ó Lente Olha só aqui também Bastante lente, filha Olha só Olha só aqui Vamos lá. Olha, ficou muito lente. Eu realmente não tinha visto o tanto que tem. Minha mão toda é branca. Achei um piolho. Brincou uma sombra. Brincou uma sombra. Brincou uma sombra. Brincou uma sombra. aqui dentro bastante mesmo filha nossa, não imaginava como o bebê tava com piolho aqui na frente vai virando o gostinho aqui no vai vir aqui minha filha vai vir aqui minha filha vai virando aqui atrás tem tanto aqui aqui vai virando aqui e eu tenho outro agora você vai ter que virar pra mamãe casar aqui do outro lado aqui aqui tá cheio de sujeira aqui 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 Vire para cá Mamãe pode cansar Mamãe pode cansar Mamãe pode cansar Mamãe pode cansar Vou pegar aqui Olha Vem pra cá, um pouquinho pra trás Isso Vou ver aqui na frente Filha, olha, eu encontrei Muita lente Isso é bom Significa que elas não botaram ainda Isso é maravilhoso Porque eu não encontrei muito piolho Então a chance de você Ficar sem É muito maior, entendeu Mas como eu gosto de cuidar muito do seu cabelo Eu não aceito que você tenha piolho Deixa eu pentear Então, vamos lá 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 E como o seu cabelo está muito grande Muito, muito grande Eu vou ter que passar na farmácia e comprar uns produtinhos para o seu cabelo Para cair de bem, sabe? E aí eu acho que vai ajudar melhor Principalmente nesse processo O que você acha? Com certeza, meu bem Inclusive a mamãe tem um produto aqui Que eu vou passar, ele tem um cheiro muito forte E não vai permitir que os piores fiquem rondando na sua cabeça Vamos passar aqui, principalmente onde eu vou passar Vou passar o máximo que dá, tá? Ok E aí Agora E agora a mamãe vai fazer essa pressão que tava, porque você ficou linda com ele, mas avisa a professora que já tá tudo certo, que já deu tudo certo e que você já tá sem lindias e piolho agora, tá bom? Até não esquece de avisar, qualquer coisa eu ligo pra ela também, não tem problema Isso, e agora aqui do outro lado E aí você fala pra ela, que pra ela dar um toque também das outras crianças da sala, dos outros pais, tá bom? Pra não ter nenhum perigo de você ficar mais piolho Então é isso, meu amor Pega os seus grilhos, vou te levar pra escola, tá? Mamãe te ama muito, agora sim sem piolho Sem piolho Bom, já vou passar na farmácia pra comprar as coisas, tá?